Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Olá, boa noite. Eu gosto muito de expressões, aquelas expressões que as pessoas utilizam. Há uma expressão que as pessoas utilizam muito, que é quando vão comer qualquer coisa. Dizem, ah, vou comer qualquer coisa para enganar o estômago. Será que isso acontece? Tipo, um gajo come o coração e o estômago, ah, pensava que era um espado de borrego. Será? Ou, por exemplo, quando vamos oferecer uma prenda a alguém, há sempre alguém que diz, ah, o conta não é o valor da prenda. O conta é intenção. Então toma um balde merda. Ah, não, mas isso é porco, não. Um castiçal é mais bonito. Nunca vos ofereceram cenas assim. Um castiçal, gostas? Ah, dá jeito. Dá jeito, só para te dar coelho na cara. Mas eu acho que há pessoas muito mal agradecidas, é verdade. De outra vez eu fui à casa da minha avó e ela disse-me, olha filho, podes-me pintar a parede? Eu pintei-lhe a parede, a seguir ela diz-me, filho, Deus te pague. Paga-me tu! Olha, depois fazes conto e escondem-os quando morreres. Qual é a dúvida? Mas eu gosto muito da minha avó, porque ela é uma pessoa muito supersticiosa. Eu gosto de pessoas supersticiosas. Há uma superstição que diz que se nós virmos um corvo à noite dá azar. Eu já estou a imaginar, o corvo passa-se... Ai, eu não acredito. Ai, eu não... Qual é o problema? O corvo não tem um gangue. Ele não vai chegar ao pé do gangue e dizer, pessoal, viu Rafael, arranca-lhe os bicos das mamas. A minha avó também me está sempre a dizer, ah, se calhar estás com o mau-olhado. Nunca ouviram essa expressão. Mau-olhado, quem é que inventou o mau-olhado? Será que há alguém a fazer maus-olhados às pessoas? Tipo quatro gajos numa esquina. O que é isso? Já alguma vez tiveram espasmos num transporte público, tipo no autocarro. Um gajo deixa-se dormir. Até bate com a perna no banco da frente. E depois disfarçamos como se praticássemos Karate. Não. Está tudo bem. Ou queimbras enquanto dormem. Um gajo está a dormir. Volta a dormir outra vez. Dizem que isso é falta de magnésio. É falta de comer banana. Mas eu acho que isso é um mito. Porque também dizem que a banana tanca a diarreia. Só se a meteres no cu. Eu gosto muito daqueles homens que vão para a praia com uma cueca tão apertada que os testículos estão a lutar contra a cueca, não é? Parece ter uma alforreca dentro das cuecas. Depois quando vão para a água, quando voltam, vêm a comer ameijo. Mas há muita diferença entre o homem e a mulher. Porque as mulheres costumam dizer Ah, se eu fosse violada por homens, sentia-me muito mal. Mas se nós os homens fôssemos violados por mulheres, era a melhor coisa do mundo. Era... Vou-te fazer uma mamada, não faças isso. Parte-me toda por trás, eu vou fazer queixo a ti. Pessoal, obrigado, boa noite. Aplausos 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 Aplausos